Melhor o tempo, esconde longe, muito longe, mas bem tempo aqui Quanto bom de dar a volta ali No caja de Araujumpim, o tabariteirinho, nunca lhe esqueci Onde o interno do feixe Canto a doce e santo, amado, muito raro, trava em mim por ti E uma estrela sempre a luz Onde dá trilhos urbanos, vão passando os anos e eu não te perdi Meu trabalho é te traduzir Rua da matriz ao bonde, no trói, no bonde, tudo é bom de ver Só concordo para colher Mas aquela culpa aberta, aquela coisa certa Não dá pra entender O apólo e o rei, o solvário Pena de um palão de Cristo na maravilha, Vixe Maria, Mãe de Deus Será que esses olhos são meus? Cinema trancelos, cinema trancelos, metáteis urbanos, galo cantando balancelos Como eu sei lembrar de você O apólo e o rei, o solvário Não dá pra entender O apólo e o rei